Chegou o balanço mais gostoso do Brasil, meu irmão Olha o Fusca aí Novinha a fazer motemão que eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha a fazer motemão que eu tô aqui de Olindu Mas com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você já tá numa sedição, não pode se apaixonar A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você já tá numa sedição, não pode se apaixonar A Dani senta, a Dani senta, a Dani senta A Dani senta, a Dani senta A Dani senta, a Dani senta, a Dani senta Olha o balão, olha o piseiro, menino Amproduções.net, divulgando tudo Novinha a fazer motemão que eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha a fazer motemão que eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você já tá numa sedição, não pode se apaixonar A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você já tá numa sedição, não pode se apaixonar A Dani senta, tinta, canta, ela senta Viva a Dani senta, a Dani senta, se apa A Dani senta, se apa A Dani senta œl Cadê um balão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá chamando o piseiro, vai! Olha o Fusca aí! Tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu já dou atenção, né bebê? Eu mando lá pra localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E o telefone do sucesso é o 739-913-0404 É que produções Amproduções.net E pra chave aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga aqui, que dá atenção, né bebê? Eu mando lá pra localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É o sacudido mais gostoso do Brasil, menino Olha o Fusca aí É o som da galera E você tá com ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu Mas você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também diz pra alguém que eu sou o desenho e você o rabisco E que você é um passatempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia um olhar, o seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia um olhar, o seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim E você tá com ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu Mas você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também diz pra alguém que eu sou o desenho e você o rabisco E que você é um passatempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia um olhar, o seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia um olhar, o seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia um olhar, o seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia um olhar, o seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou água assim E o telefone do sucesso é o 739-9133-0404 Rec Produções E não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem E não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara E tá com trauma que se entrega, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele E não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara E tá com trauma que se entrega, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele E tá com trauma que se entrega, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Busca virando o som da galera Corrida Letícia pode vir que hoje tem Solio, 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 solio Pra tu descer devagarinho Empina o bumbum e desce Empina o bumbum e desce Empina o bumbum e desce Olha o fusca aí É, o som da galera Olha que hoje é desmantelo Hoje essa massagem partiu Pro posto, bebei à vontade O clima que acabou, o swing é de verdade E chama essas meninas pra descer na sacanagem Corrida Letícia pode vir que hoje tem Solio, 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 solio Pra tu descer devagarinho Amproduções.net Solio, 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 solio Mas pra tu descer devagarinho Empina o bumbum e desce 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 Prepara, bebê, vai Prepara, bebê Cheio, cheio, cheio Solio, solio Pra tu descer devagarinho Solio, solio Pra tu descer devagarinho Empina o bumbum e desce, empina o bumbum e desce Empina o bumbum e desce, empina o bumbum e desce E essa vai pro meu parceiro, o Jonathan, lá em porto, segurou Alô, galera do Bavia, aquele beijo Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Mas quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Amproduções.net, divulgando tudo Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Mas quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Mas quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Eita, eita Olha o Fusca aí Som da galera Olha o Fusca aí O som da galera Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não for eu Se não for eu vai ser quem o amor Só você não percebeu Que sorte em eu Se não for eu vai ser quem o amor Só você não for eu Só você não percebeu Que sorte em eu Amproduções Eita, eita Chegou a banda do verão Quem é? Eita Olha o Fusca aí Olha o Fusca aí Só você não for eu Só você não percebeu Que sorte em eu Se não for eu vai ser quem Amor Deu Só você não percebeu Que sorte em eu Volta pelo amor de Deus E você sabe que eu te amo Nem que te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor que eu pedi Pra cima Chegou O som do verão Olha o Fusca aí O som da galera Essa é a banda, pai E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama na pressão Que chegou a banda do verão Olha o Fusca aí O som da galera Arruma as suas malas Que hoje eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje A partir de hoje eu vou te assumir Eu vim tirar você desse cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha o Fusca aí Fusca aí Fusca aí Fusca aí Fusca aí Eu acho que devia ver É mas tá berrado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o empalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo E pra mim não dá não Mulher toma atenção Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma atenção Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí AMproduções.net Divulgando tudo Amor é o leitão Cachaça e verde tá molado Vai viver a solidão Cachaça e verde tá molado Vai viver a solidão Eita coisa boa Chama na pressão Olha o Fusca aí É o som da galera Eu acho que devia ver É mas tá berrado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o empalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma atenção Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma atenção Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí E aí É E aí Olha o Fusca aí É o som da galera Mas e aí, qual vai ser? Fusca virar a missão da galera Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra, salada Tático de rapariga e fumaça e carro ao contrário E pensa, muda, muda mesmo, mas se gabelha com mel Manda foto pra espelado com três no matel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salada Tático de rapariga e chama, chama E vê se a muda é muda mesmo, mas se gabelha com mel Manda foto pra espelado com três no matel E sextou, 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 que eu sei Já que já sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, já que tu sextou, sentando devagar Sentando devagar, sentando devagar Sentando devagar, sentando devagar Chegou a banda do velho menino Chama, chama, chama Olha o fosca aí É, o som da galera Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra, salada Tático de rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mas se gabelha com mel Manda foto pra espelado com três no matel Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra, salada Tático de rapariga e tá Vê se a muda é muda mesmo, mas se gabelha com mel Prepara, prepara Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Cestou, 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 eu sei Já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Prepara pra sentar, vai Olha, sentando devagar, sentando devagar Sentando devagar, sentando devagar E essa vai com meus meninos Alô, Beto, Sigueiredo, Henrique Lá nas Alagoas Olha o Fusca aí É, o som da galera Chama na pressão, chama na pressão Olha o Fusca aí É, o som da galera Porque você me iludiu Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no mar Marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar E na porta vermelha a tatuagem é conhecida e longe E Letícia, Letícia Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio aqui do bar com você e com a polícia Letícia, Letícia É, o som da galera É, o som da galera Olha o Fusca aí Olha o que você me iludiu Olha falando que irá voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no mar Marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar E na porta vermelha a tatuagem é conhecida e longe Oh, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio aqui do bar com você e com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? E Letícia, Letícia Só saio aqui do bar com você e com a polícia Chama na pressa o menino! Olha o puxar aí! É, é, o som da galera!